Carolina foi um samba, pra dançar o cheio Todo mundo é caidinho, pelo cheiro que ela tem Carolina, Carolina, Carolina Carolina, pelo cheiro que ela tem, Carolina Carolina, pelo cheiro que ela tem Carolina, pelo cheiro que ela tem Youtube, é o BoisBikeLeftamani, back again with another banger wheelie video I'm at the start like, you know the fucking vibes innit I'm going to do some wheelie and some new tricks, try some new tricks You know the vibes, you know that I'm going to try some new tricks I stand up and put me foot over, handlebar, and them shit Try some different different shit, you see it Yeah, add some music and do some stunt and them things, you see it So stay tuned, you see it You know what's coming to show you? I love you I love you I love you O que é isso? 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 O que é isso?